Olá, seja bem-vindo a um novo vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gerson Vigos e hoje eu quero falar para você sobre uma ferramenta externa do Power BI, que é o ILM Toolkit. O ILM Toolkit é uma ferramenta gratuita, open source, criada por Christian Wade, que trabalha na Microsoft. Ele serve basicamente para você comparar dois arquivos do Power BI, mas também é muito importante e interessante quando você tem um conjunto de dados muito grande que já está publicado no online e para você refazê-lo localmente dá um trabalho muito grande, você consegue mexer no arquivo, alterar um arquivo que está lá online, já publicado. Lembrando que para fazer isso você precisa utilizar a capacidade premium ou premium por usuário. Somente se você for alterar um arquivo online, mas para comparar dois arquivos PBX, você consegue comparar de forma gratuita aqui no seu computador. Então o site eu vou passar para vocês, que é este aqui, deixa eu passar para vocês o site. Então está aqui o ILM Toolkit, ele é gratuito, você só baixa ele e instala na sua máquina, não tem segredo nenhum. Next, next, next e concluído. E aqui é o criador, o Christian Wade, que ele é o Program Manager lá do Power BI na Microsoft, beleza? Então ele criou isso aqui, é bem bacana, você baixa aqui e instala. Depois que você instalou, é só abrir o ILM Power BI Toolkit e ele pede, a primeira coisa que ele pede aqui é o que você comparar, o Source e Target, que é a origem e o destino. Então qual é o seu arquivo de origem? É bacana também utilizar isso aqui quando você trabalha com pessoas simultâneas no mesmo arquivo, ou você criou um projeto e você disponibilizou para a empresa e alguém lá da empresa foi lá e alterou, publicou aquele arquivo lá na web e tem diferenças de valores, tá? De quem que é a culpa, quem alterou, né? Então você consegue comparar o seu arquivo original com o que está publicado online também, beleza? Vamos ver isso na prática agora, vamos lá. Então eu vou começar aqui querendo comparar dois arquivos locais, tá? Então vamos supor que duas pessoas estão trabalhando simultaneamente no mesmo projeto e a gente quer ver, comparar o que tem em um e o que não tem no outro, tá? Então para isso você vai pegar aqui o Source e o arquivo, então eu vou pegar o Dash Vendas 1, tá? Que eu estou com ele aberto, tá? Os dois estão abertos aqui, ó, tá? O Dash Vendas 1 tá aqui e o Dash Vendas 2 está aqui, tá? Então vamos lá comparar com o Dash Vendas 2 e vamos clicar em OK, tá? Bem simples, abriu aqui. Então aqui ele me mostra aqui o que está tudo igual, o que tem... Aqui você consegue ver, ó, Different Definitions, tá? E ele pede para fazer um update, mas aqui a gente consegue ver o que tem de diferente. A gente vai rolando, opa, tá vendo que aqui está em vermelho? Ou seja, isso aqui quer dizer que essa coluna aqui dentro da de produto não existe na origem. Ou seja, alguém na hora de, nesse caso, aparentemente, né? Eu falo aparentemente, na verdade eu fiz de propósito isso, né? Eu expandi uma coluna que aqui não tinha expandido antes, né? Mas não precisava, mas só para vocês verem que, poxa, tem uma coluna a mais aqui nesse dataset. Então você já consegue comparar isso, que você tem colunas novas aqui dentro. Você também consegue comparar relacionamentos, então se mudar algum relacionamento ele vai dedurar para você, tá? E se vocês perceberem aqui, ó, aqui nós temos Missing in Source, ó. Nós temos medidas no destino que não tem na origem, ó. Aqui também, ó. Né? Nós temos aqui e aqui, tá? E nós temos aqui o ticket médio que foi alterado, ó. Olha só, né? Aqui, poxa, interessante. Aqui ele está dividindo o ticket médio por quantidade de vendas, aqui pela quantidade de itens, tá? Por exemplo, ah, eu estou vendo aqui que aqui nós temos um valor aqui em ticket médio. E no outro projeto nós temos aqui um ticket médio com outro valor. Poxa, mas quem que alterou e o que que foi alterado? Então aqui ele te fala, poxa, alguém alterou aqui e colocou como quantidade de itens ao invés de quantidade de vendas, tá? Bacana, né? Então aí a gente pode ter algumas opções do que fazer, tá? Primeiro que a gente pode fazer aqui também é o quê? Não, às vezes você pode ter muita coisa aqui, né? Muitas medidas, tudo mais. E aí, poxa, como é que eu vou ficar procurando um por um? Você pode vir aqui simplesmente em Select Actions e Hide aqui os Keep Objects, tá? Ou seja, eu quero olhar somente se tem alguma coisa diferente. Então aqui ele mostra aqui, poxa, nós temos de produtos com de produtos, nós temos aqui uma diferença. E aí ele vai pedir se você quer fazer um update, tá? Ou não, beleza? Então lembrando que aqui é o destino. Então o update é o quê? Poxa, eu vou deixar sem essa coluna aqui, tá? Ou se não, eu vou fazer um skip, beleza? Então se eu deixar um skip, vai pular. Agora é o seguinte, eu tenho uma medida aqui no meu destino, tá? E eu quero... Será que eu vou atualizar ou não no meu original, tá? Então aqui tá deletado ou skip, tá? Vou deletar ou vou deletar. E no ticket médio aqui... No ticket médio aqui eu tenho essa medida aqui, tá? Poxa, será que essa medida aqui, né? Eu quero... Essa aqui tá certa ou essa aqui tá certa? Então aqui você, poxa, não. Alguém alterou e fez caca, como a gente fala, né? Fez caca numa medida, não. Eu quero essa aqui, tá original. Então eu vou fazer um update nessa aqui, tá? Lembrando que o update é sempre na origem, né? Ah, quer dizer, no destino, que é a meta, o target, tá? Então esse aqui é original, target, poxa, vou fazer um update lá, ok, tá? Então aqui missing source, ou seja, essa medida aqui não está na origem, tá? E essa aqui também não está na origem, beleza? Então eu vou pegar, eu posso deletar ela daqui, mas não quero. Vou deixar um skip também, tá? Vou deixar um skip aqui, tá bom? Então eu vou fazer o update de uma medida só. Então aqui você pode ir selecionando o que você quer fazer, né? Se você quiser deletar, se você quer pular, que é o skip, ou atualizar com o update, beleza? E aí depois nós temos aqui o validate selection, você vai clicar. Você também pode um report de diferenças, né? Clicar aqui e ele exportar pra você uma pasta de trabalho do Excel, listando todas as diferenças pra você. Então ele está gerando aqui o nosso relatório. E a gente pode esperar carregar aqui. Que ele vai gerar um arquivo pra nós, beleza? Tá abrindo aqui, ó. E tá aqui, ó. Tá? Então aqui a gente pode ver, ó. Aqui ele tem missing source, ó. Não tem aqui na origem. Aqui não tem na origem. E assim por diante. Legal? Se você quiser, você pode salvar. Agora se você quiser, você tem um arquivo atualizado e quer ir atualizar o antigo, é você botar o contrário, tá? Você botar o dash vendas, por exemplo, no 2. E aí se você quiser atualizar o 1, né? E aí você abre o dash 2 no source, que é a origem, e o dash 1 no destino, tá? Então nesse caso aqui, poxa, eu tenho meu arquivo de origem aqui. E alguém fez alguma cagada na origem 2, tá? Então, poxa, então vamos corrigir, né? Ou ver o que tem diferença, beleza? Então tem que ver o que é o seu arquivo de origem e o que é o do destino. Pra você sempre dar origem e vai corrigir o destino, tá bom? Então, ó, update. Aí você seleciona o que você quer fazer. Vou dar um validate selection. E ele vai dar aqui, não vai dar nenhum erro. Se fosse dar um erro ia aparecer, ok? Tá aqui. Aqui ele mostra o que vai ser atualizado. Update measures. E ok, tá? Então, beleza. Ele fez aqui. Aqui é o script no JSON. E eu posso clicar aqui em update, ó. Então, você tem certeza? Sim. Ó, então ele afetou aqui uma linha, tá? E assim por diante. E close. Aí você quer fazer um refresh aqui, né? Fazer um refresh, uma atualização. E agora a gente vai ver aqui, vamos ver se tem alguma diferença. Isso é um hide aqui e não tem mais nenhuma diferença, tá? Muito bem. Então, ele fez aqui, comparou o 2 com 1, tá? Ele já atualizou aqui, tá bom? Ó, agora os valores ficam iguais. Beleza. A gente fez aqui, então, uma atualização de dois arquivos locais. Agora, se eu tenho um arquivo online que eu quero comparar, poxa, eu fiz um, alguém fez outro arquivo e publicou online e alterou online. E aí, como é que a gente faz? Vamos lá. Então, ó, vou fechar esse ALM aqui. E nós temos aqui, ó, um... No caso que se eu quero conferir online, né? Conferir, comparar com um arquivo online. A gente pode... Você precisa ter aqui o PPU, que é Premium por User, ou capacidade Premium, beleza? No caso aqui, eu tenho um Workspace aqui, PPU, tá? E nesse PPU aqui, nós temos aqui as configurações. E aqui em configurações, eu vou aqui em Premium. Ele vai aparecer aqui, ó, Premium por Usuário, ok? E aqui ele vai aparecer aqui, ó, o Endpoint de XLMA, legal. Você pode conectar aqui, ó, esse Endpoint aqui. Então, eu vou dar um Copiar. Inclusive, você pode, nos datasets, diretamente conectar com esse SMS, né? Essas coisas assim, você consegue conectar via XLMA aqui nos Endpoints, tá? Nos datasets. Copiei. Mas, pra você garantir que vai funcionar, se você quiser atualizar o seu destino, a meta que é ou do que está publicado online, o que você precisa fazer? Você tem que ir lá em configurações aqui em cima, tá? Aqui em configurações. Você vai clicar aqui. Em Portal de Administração. E aqui depende, novamente, se é PPU ou Premium por Capacidade. No meu caso, aqui é PPU ou Premium por Usuário. Você precisa clicar aqui e garantir que lá o Endpoint do XLMA, tá? Ele está como leitura e escrita, tá? Somente leitura ele vai estar como padrão e ele vai funcionar a atualização, tá? Então, ó, ponto de extremidade XMLA. Então, você vem aqui, ó, ele por padrão somente leitura. Você vai colocar aqui leitura e gravação, tá? Então, ó, XMLA ou configurações por capacidade, se fosse capacidade de Premium, tá? Mas, né, eu não tenho. Então, vai ficar só no PPU aqui essa configuração. Beleza? Então, por padrão ele vai estar somente leitura. Aí você vem aqui e altera como leitura e gravação aqui, ó. Leitura e gravação no ponto XMLA. Então, feito isso, a gente veio lá e copiou aquele caminho aqui em configurações aqui em Premium, tá? Vamos copiar novamente aqui, ó, este Endpoint aqui, copiar. Então, vamos minimizar aqui, vamos minimizar e minimizar. Agora vamos abrir o Power BI ILM Toolkit. Então, agora, o meu origem, novamente, vai ser aqui, ó, Dash Vendas 1, tá? E o meu destino é um dataset que eu vou colar aqui, ó, aquele XMLA, o Endpoint, né, XMLA. E o dataset aqui, ó, é o Dash Vendas 2. Ele vai pedir aqui pra você logar, logicamente, na sua conta, tá? Então, você vai logar. Aqui é meu Dash Vendas 2, tá? Se tiver, se tem mais de um dataset, você pode escolher. E eu vou clicar em OK, tá? Então, basicamente, aqui é a mesma coisa que você comparar os dois Power BI locais, né, os dois arquivos PVX, mas aí, aqui, no caso, aqui, está online, né? E aqui vai aparecer a mesma coisa, olha só. De produto, ó, nós temos aqui, nós temos uma coluna no destino e nós não temos na origem, tá? E aqui nós temos as medidas, né, se você quer deletar essa medida ou não, aquelas novas que criamos, tá? É a mesma coisa, a gente pode hide, skip, validar e atualizar o nosso arquivo de meta destino, tá bom? Então, basicamente, o ILM Toolkit é muito interessante, tipo, quando você trabalha com ter mais de uma pessoa trabalhando naquele arquivo ou como consultora, até que você fez um projeto, disponibilizou pra um cliente, o cliente vai lá, altera alguma coisa e, poxa, agora não tá funcionando. Então, você vai garantir, não, eu vou comparar o meu arquivo original com o de vocês pra ver o que foi alterado e, se alguém tem alguma coisa, você consegue comparar esses dois arquivos, né? Isso é muito importante, bem interessante, né? Então, me contem ali nos comentários se você achou legal essa ferramenta, se você vai utilizar, tá? E não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele joinha maroto. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho